Estas são minhas boas criaturas da floresta. Estocam muito alimento. A mãe natureza sabe que este será um inverno muito longo. Pica-pau, deveria ir para o sul no inverno. O que é inverno? O que você está falando? Está quente aqui. Mas vem vindo uma frente muito fria. Ah! Acorda quando chegar. Acorda! Acorda! Agora vá voando para o sul que é o seu trabalho. Eu acho que tem que realmente ir para o sul. Só que voando cansa muito. Mas indo de trem é bem melhor. É uma linha ultra luxuosa. Vá no trem de classe econômica. Um bem barratinho. Olá, meu amigo. Ah, então ele quer guerra, não é? Por mim, tudo bem. Quanto custa para mandar a bagagem? Carga, é? Hum, que coincidência. Vinte praias, hum? Hum, vou dar uma boa lição a esse malandreio. Hum, hum. Hum, hum, mua. Hum, hum. Todos abondam! Ai, uai, uai! Condutor, o que você fez? Ah! Uh, condutor malvado. Muito malvado. Oh, fior de... Ah, ah! 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 Estamos fritos! Se você não vai fazer nada, eu vou fazer. Ah! 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 Eu o salvei, Snodluks. Eu o salvei. Oh, Lice, o Pica-Pau salvou meu trem. E, em troca, ele receberá passe livre vitalício para ir ao inverno no sul, quando ele quiser, ouviu? Oh, não! Enquanto isso, você vai trabalhar no trem de terceira. Ainda não decidiu qual o melhor método para descer uma montanha de neve? Você devia se inscrever para a nossa prova. A corrida em queda livre até a base da montanha será a melhor experiência da sua vida. E o que temos aqui para você? Bom, o primeiro a chegar na base leva 50 pratas. Bico-Pano de futebol grátis. E um firme aperto de mão. Isto vai encalhar o seu bico para sempre, chapa. Eu desafio você na corrida. E eu topo o desafio. Eu aposto que essa diferença será tirada no trajeto. Então, vamos lá. Em suas marcas. Milhôncio, sua bota desamarrou. Tchigurri para mim, pica-pau. Preparar. Pica-pau, devolva. Aqui está. Agora. Almôndegas suecas. Você vai saber o que é bom para tosse e pica-pau, sacou? Eu sou muito bom. E eu sempre me supero. Eu sou o melhor. Ai, meu Deus. Atiradores suecos. Ah, é. Tchauzinho. Ei, por que será que estão rindo? Oi, meu chapa. Chegada. Outra grande vitória do tobogã. Então, diga como é o tobogã comparado com o esqui e surf na neve. Eu já disse. O maior esporte do mundo é o tobogã na neve. Nada supera. Nada chega tão perto da BFA e sal. Quantas vezes eu tenho que dizer? Com isso na cabeça. Um tobogã é o melhor. É a minha grande paixão. Distribuição Universal. Olha só. Vai dar uma foto incrível. Versão Brasileira Hertha Kiriches. Ai, fui. Ai. Ui. Nossa, eu tenho que me barbear. Ei, peraí. Eu não tenho barba. Ai. Ih, ui. Nossa. É o pica-pau das cavernas de um milhão de anos preso no gelo. Parabéns, senhor pica-pau. Você descobriu o mais antigo e conhecido ancestral, o pica-pau das cavernas. Essa é a descoberta arqueológica do milênio. Eu vou ser rico e famoso. Oba. Mas como é que eu vou levá-lo para o museu, hein? Mas picadinhas resolvem. O que é que é isso? Por favor? Ai, não. Se esse cara fugir, lá se vai a minha fome e fortuna. Não, não vou te machucar, não. Eu só estou tentando ajudar. Comida? Ah, tá bom. Mas para de estragar o papel de parede, ô doidão. Passagem, por favor. Ai, não. Eu não tenho passagem para você. Você vai ter que se esconder. Ai. Uma passagem para um pica-pau viajando só, sozinho. Quer que eu ajude a guardar a bagagem? Ai. Eu sempre guardo ela aqui. Boa noite, senhor. Agora já chega. Ih, boa ideia. Vamos arrumar umas roupas e a gente resolve o problema. Nada mal. Agora é minha vez. E agora, vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Agora presta atenção. Posso? É, pode. Não consigo ganhar nada. Chega, tio. Acabou. Ui. Para. Para. Peraí. Calma. Ui. Ah, 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 ah. Ganhamos. Olha. Ganhamos. Legal. Uh. Maneiro. Agora nós vamos jantar. E ver se se comporta. Hein? Ah, não tem jeito. Com você tudo é brincadeira, né? Tudo é brincadeira. Tudo é brincadeira. Oh, sim. Eu concordo inteiramente. E você não acha extremamente enfadonho? Jogar pelas regras o tempo todo? Legal. Tia! Oi. Oh, você é uma brisa de ar fresco, meu querido pica-pauzinho. Vamos comer uma sobremesa primeiro e jantar depois. Seu sabotador social. Seu sabotador social. Vocês ficaram malucos? Já chega. Oh, isso é engraçado. Oh, isso é engraçado. Já chega. Assim a gente vai ser expulso desse trem. Ah. Você, eu sabia que era encrenca. Vamos sair fora, rapaz. Oh, não, não. Ah, vambora. Ele quer ficar? Ele é a verdadeira. Essa nossa perda. E fique longe deste trem. Posso ver a sua passagem, pica-pau? Ele está comigo, senhor. Ponha a passagem dele. Ponha o jantar. Ponha todo esse maldito carro-restaurante na minha conta. Depois limpe esse lugar de uma vez por todas. Para que a gente comece tudo outra vez. Ai, o pica-pau maluco sumiu. Ai, se eu pudesse pegar essa clava aqui. Ei, peraí. A sua clava de pica-pau das cavernas será uma grande contribuição por nosso museu, senhor pica-pau. Puxa, mãe, só vale isso? Já encontramos muitas dessas clavas em nossas escavações. Se você encontrar um destes, você estará feito para o resto da vida. Bem feliz, estou cantando. Lá, 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 lá. É tão gostoso ganhar presentes. Lá, 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 lá. As crianças estão contentes. Lá, 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 lá. Tio pica-pau, tio pica-pau. Ei, não é justo. Se nós temos que esperar a ceia de Natal, você também tem. Vamos, Splinter. Vamos preparar o nosso plano. Pega Papai Noel no ato. Da próxima vez, uma pitada a menos, tio pica-pau. Melhor vocês se comportarem essa noite. Ou eu contarei para o meu amigo Noel para não deixar nada além de carvão nas suas meias. Ah, você não pode fazer isso. Ninguém consegue ver o Papai Noel, tio pica-pau. Por isso, vamos fazer um filme secreto dele esta noite. E transmitir o Splinter e Nothead com papai-noel ao vivo.com. Ei, peraí, peraí. Vocês acham que eu não conheço o Papai Noel? Winnie, fala para eles. Sou o melhor amigo do Papai Noel. Fala. Com certeza. Assim como os macacos voam pelo meu pico quando eu espirro. É, mas se não fosse por mim, não haveria Natal nenhum esta noite. Aliás, nunca. Eu salvei o Natal e me lembro como se fosse ontem. Era uma noite assim, véspera de Natal, fria e nevava. E lá estava eu, lá fora, procurando um lugar para viver. Cuba! É minha noite de surte! E foi assim que Leôncio Bauros salvou o Natal. Você está sonhando mais do que sonâmbulo. Essa não é a parte mais importante. Fui eu que salvei o Papai Noel. Fui eu que salvei o Papai Noel. Fui eu que salvei o Papai Noel. Câmera de vigilância do telhado pronta. Câmera de vigilância aérea pronta também. Objeto às 12 horas. É ele. Para a câmera do telhado. Ele está aqui. Oi, pessoal. Veja, pessoal. É o Papai Noel. Ele está sendo sequestrado. Pessoal, um destes sequestradores era grandalhão e esquisito. E o outro era baixinho e... E esquisito. Eu lembro que eu salvei o Papai Noel. Eu salvei. Eu salvei o Natal. Eu salvei o Natal. Te pegamos essa vez, salafrário. Não, não. Vocês são mentirosas. Eu salvei o Natal. Não adianta. Eu salvei o Natal. O resgate será nosso dessa vez. Nenhuma solteirona, nem moça, nem pica-pau vão atrapalhar. Ah, é? O quê? É. São aqueles dois malandos. Eles fugiram da prisão. Vamos lá. Ata a terra. Vamos salvá-lo, Papai Noel. Fogo! Não sequei, puta! Ai, 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 ai. Agora nós vamos colocar o nosso plano em ação. Apeço. É o único modo de salvar o Natal. Porra. Lembrem-se, vocês estão ao vivo no Splinter e Nothead com Papai Noel ao vivo ponto com. Minhas reinas agradecem, meus elfos agradecem, as crianças do mundo agradecem. Todos nós agradecemos por vocês salvarem o Natal. É claro, eles usaram o meu truque patenteado do sofá-cama. Sem o meu famoso golpe do tapete, eles nunca teriam chegado perto do sofá. Olha, sem os meus almôndegas, nada disso seria possível. Você e suas almôndegas foi o meu tapete. Nada disso, nada disso. As minhas almôndegas. A coisa é sempre assim por aqui, hein? Amex, sempre, hoje no meu tapete. Tchau, noite de Natal. Lá, 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 lá. Todos vamos celebrar. Lá, 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 lá. O Natal existe, por minha casa. Papai Noel, lá, 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 lá. A alegria está no ar. Lá, 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 lá. Não...